Fala investidores, Guilherme Moraes aqui para mais um vídeo, eu não estou acreditando que eu estou colocando esse vídeo no canal hoje de graça, não estou cobrando nada por isso, se você quer aprender o que é mercado mesmo, day trade, dólar, de índice, o que seja, assiste esse vídeo até o fim, pega papel e caneta e assiste até o fim, tem gente cobrando aí centenas de milhares de reais para poder ensinar isso para você, eu estou ensinando hoje de graça, então assiste até o final que você vai ver que sua visão de mercado hoje com certeza vai afinar, cantamos o início do pregão o que ia acontecer, aconteceu sem uma vírgula diferente, eu quero que você veja esse vídeo até o fim, outra coisa só para lembrar em um vídeo anterior eu falei que se esse canal bater 50 mil inscritos, todo o conteúdo que eu aprendi durante esses 20, 21 anos de mercado vai ser de graça, então só depende de você se você quiser realmente aprender de graça, aí você vai ter que fazer um esforçozinho, compartilhar, curtir, comentar para que esse vídeo possa espalhar e mais pessoas possam vir, então hoje a gente está aí com 3.900 pessoas batendo 50 mil, todos os meus cursos, minhas consultorias, vai tudo para o YouTube e vocês assistem de graça e aí eu tenho certeza que a vida de vocês pode melhorar bastante, beleza? Então é isso, o recado está dado, se você quiser aprender você assiste e se você quiser aprender ainda mais de graça, tá? Aí você chama mais pessoas, curte, comenta, compartilha, que aí o algoritmo do YouTube vai fazer a parte dele também, beleza? Grande abraço! Então vem daqui a dívida líquida PIB do Brasil 61.1, anterior 60.9, isso faz com que, isso mostra uma tendência de alta para nossa dívida e que é ruim, investidor estrangeiro já começa a ficar de olho, por quê? Se o Brasil não conseguir pagar dívida, né? Começa a dar calote e ninguém quer ficar em país que dá calote. Isso aconteceu com a Argentina, já aconteceu com a Venezuela, já aconteceu com todos esses países aí que gastam desenfreadamente, tá? E o Brasil está cavalgando aí para o mesmo caminho, então ficar de olho nisso aqui que se pode dar um estressezinho para o dólar, para ele subir, tá? É um, já é um motivo, tá? Não quer dizer que vá subir, mas já é um motivo para a gente ficar de olho, isso aqui dívida pública a gente tem que ficar sempre de olho. E normalmente sai no Profit também lá nas notícias do Profit, no meio do pregão, ninguém sabe porque está subindo ou caindo e quando vai ver é a dívida pública que saiu algum dado, alguma notícia, então tem que ficar de olho, tá? Balanço orçamentário, melhorou um pouco, estava menos 113, agora menos 62, superávit orçamentário 1,17, anterior foi menos 48, dívida bruta 75% do PIB, olha que coisa horrorosa, aumentou em relação ao outro. Teve a reunião lá do Tesouro Nacional, foi um desastre, tá? Os caras tentaram passar pano, mas o negócio está bem feio para o Brasil, a gente não está tendo controle fiscal e isso foi até um dos motivos de ter subido lá no passado, né? Junto ali com a inflação nos Estados Unidos que não está cedendo, então esses movimentos que a gente vê aqui de estresse por dólar, isso aqui foi, pô, o Fed já não vai, não tem maior tendência de descer taxa de juros tão cedo, por quê? Porque a inflação nos Estados Unidos está muito alta, então dá um estresse por dólar, estava todo mundo esperando já começar a corte de juros nos Estados Unidos e eles precisaram manter, né? Então deu um estresse, cenário fiscal do Brasil ruim, então é um cenário de que a moeda dos Estados Unidos acaba se valorizando por causa do risco e a do Brasil desvalorizando por causa da nossa economia que não está sendo bem controlada. Aí ele foi lá, ficou lá acumulando pouco e aí as notícias começaram a dar um freio aí para o dólar, mas você vê que o movimento de alta foi muito mais forte que o de baixa, né? O de baixa ficou ali brincando 125 para cima e só foi perder na sexta-feira, né? Mas a gente agora vai ver onde é que o preço está querendo abrir. Como a gente falou, o preço que o Banco Central, que o relatório Fox, né? Que são as maiores empresas que negociam dólar, falou da expectativa, era R$ 5,00, o preço foi bater R$ 5,30 e começou a cair de novo. Olha o leilão aí, R$ 5.027,5, ou seja, deve abrir se continuar aí, né? Isso aí é só o leilão, começou o leilão agora. Se abrir nessa região aqui, tá? Vamos ficar de olho que já está muito abaixo aí das volatilidades da gente. Se ele perdeu R$ 5.025, vocês já sabem que é R$ 5.000, o preço volta para onde ele deveria ter ficado, deveria estar, né? De acordo aí com as perspectivas do relatório Fox. Se começar a bater R$ 5.025, começar a subir R$ 5.050, se ganhar de novo R$ 5.075, R$ 5.075, R$ 5.100, R$ 5.125. Eu quero só mostrar para o Cidão que nunca viu isso, como o preço batia R$ 5.125 e subia, ó. Estavam comprando lá, até que na sexta-feira perdeu por causa do payroll, teve um motivo muito forte para perder R$ 6.125. Foi buscar lá o R$ 5.057, mais ou menos, e ficou brigando aqui no R$ 5.075, um tempão, né? Bateu R$ 5.075, começou a subir de novo para o R$ 5.100, certo? Então, isso é uma precificação em cima do relatório Fox. E aqui a gente vai acompanhando em qual dessas linhas há uma maior probabilidade do preço parar, tá? Para a gente parar de vender ou parar de comprar, ou tentar uma comprinha, uma vendinha ali rápida, certo? Mas o que a gente quer mesmo é pegar de uma linha para outra, pegar daqui para cá, pegar daqui para cá, para que a gente possa ter uma eficiência maior, tá bom? Ó, R$ 5.060, R$ 5.066, ó, vão abrir na Petax, se abrir por aí, na Petax do Spot do dia anterior, tá? Devem abrir aqui pelo R$ 5.075, que é um pontinho da gente aqui do relatório do Boletim Fox, devem abrir por aqui, e aí a gente vai ver se é do R$ 75 para o R$ 100, tá? Ou do R$ 75 para o R$ 50. Vamos ver como é que vai abrir juros, ó, vai abrir basicamente na Petax do Spot, tá? Ó onde está o R$ 66, vamos ver, abaixo do R$ 75 aí, a gente pode ir lá para o R$ 50, tá? Vamos ver como é que abre juros, se eles abrirem bem abaixo e começarem a tomar, a gente lembre lá da dívida pública que aumentou, tá? Cuidado que eles podem estar abrindo bem barato para poder tomar barato e levantar esse preço, é um dos cenários que a gente pode ter. Abre entre o Spot e o R$ 75 aí. A Concó está colocando 1 quilo no R$ 78, e a Necto 1 quilo no R$ 66, tá bem apertadinho aí, ó. R$ 75 para cima é R$ 5.100, tá? Vamos ficar de olho aí, quero ver, ó, juros tá abrindo levemente para baixo, o R$ 25 e o R$ 26. Mas R$ 75 para cima, gente, vamos ver, né? Temos abaixo aqui da média de R$ 50, abaixo da de R$ 8, se romper essa de R$ 8 de R$ 50 para cima aí, é R$ 5.100, tá? Perdendo R$ 75, R$ 50. Hoje o Brasil tá ganhando levemente aí dos Estados Unidos, peso mexicano já tá mais fortezinho, então pode ser aí o preço abrindo um pouquinho abaixo, vamos esperar. Tá batendo na média de R$ 8 ali na de R$ 50, não tá querendo passar por enquanto, tá? Vamos ver. Ó, os juros estão abrindo para cima, basicamente todos eles. Segunda-feira tem de ser um dia brigado, né, gente? Mas com as notícias que estão saindo aí, complicado. O ajuste, se eu não me engano, foi no 88. Três dias depois... É isso aí mesmo, Marta. Vai se acostumando com o operacional, com a nossa visão, vai simulando, é a melhor coisa, tá? E vai fazendo. Daqui a pouco o seu cérebro já sabe o que fazer, de forma automática. A mesma coisa que eu tô fazendo aqui, vocês vão fazer também. Mercado tem todo dia, a gente tem que tirar essa ansiedade, né, de ter que fazer dinheiro todo dia. Isso é uma coisa que a gente tem que controlar. Vai ter dia que a gente vai errar, faz parte de qualquer negócio. Quem já teve restaurante sabe que desperdiça comida, quebra prato, quebra copo, rouba um alimento da geladeira da gente. Quem já teve, já foi construtor sabe que material direto anti-desperdiça, funcionário desperdiça, funcionário leva. Faz parte do negócio, tem que calcular isso. Vai ter dia que a gente não vai ter uma leitura boa porque o mercado tá indeciso. Normalmente nesses dias, principalmente os dias que não tem indicador econômico, a gente não vai querer ficar clicando, tá? Só em pontos muito importantes do mercado. Por quê? Porque não tem motivo pro dólar cair ou subir, então eles ficam ali brincando com a gente, né? Melhorando o médio deles e levando nossos stops, porque nosso stop é curto e a gente fica tomando stop bobo. Então são esses dias que a gente precisa analisar se vale a pena entrar ou não. Tentaram o 100 de novo e ainda nada, né? A compra ainda tá, ainda tá forte, não tão deixando descer esse preço. Vamos ver como é que o preço se comporta no 100. Por enquanto os juros pra cima, porém nada de mais, 0.30, 0.28, 9.40 ainda. Talvez quando o mercado abrir às 10 horas, pode ser que dê uma, abram volatilidadezinha maior pra gente aí, depois de sair a primeira petax, né? Tá vendo aí a briga dos 5.100? Nessa região aí, você vê que o mercado tá brigando, você não vai ficar posicionado, né? Sai, se o mercado começar a tomar de novo, você entra de novo, já bota no bolso. Aí já de uma linha pra outra, a gente já chegou muito próximo, né? 75 com 100. E aí já é a região mais negociada do dia, não teve negociação acima do 100. O ajuste do interior tá do 122, que é bem próximo do 125. Eles vão marcando ajuste, marcando petax, prévia de petax, geralmente em cima dessas linhas. E aí você já começa a entender o racional deles, tá? Muito provavelmente, se o preço continuar aí até a primeira prévia, eles devem marcar pó próximo dos 5.100, a primeira prévia. 2.000 anos depois. Primeira prévia é 93, tá gente? Em cima da view up. Estamos acima da primeira prévia, estão tirando os lotes aí do 97, 96 e meio, estão jogando mais pra cima. Não sei se vocês estão acompanhando, ó. Colocaram a lote na venda pra poder comprar aqui embaixo. Vamos ver, volta lá pro 100 agora. Se chegar no 100 e começarem a vender de novo, já fica esperto, porque se a acumulação no ponto mostra que não tem força pra passar do 100, pode voltar pro 75. Por enquanto, nada de pensar em venda, tá? Esse é um cenário que a gente tá construindo na cabeça, porque se acontecer, vocês já sabem o que fazer. Enquanto tiver acima dessa média de 8 aí, nada de pensar em venda, tá? Mercado forte ainda pra cima. Legal, essa é a média de 8, chegar bem próximo do 100 aqui e perder. Aí vocês vão tá com o time certinho pro 75, tá? 81 lá o ajuste, 75 e a gente pode voltar a caminhar pra cair. Mas por enquanto aí, ó, pro beckzinho na VWAP, pro beckzinho na média de 8. Se começarem a tomar, cês tomam junto. Nada de venda ainda, tá? Os juros levemente pra cima. Fez a Argentina agora que é a moeda mais mais valorizada em relação ao dólar. Brasil em segundo lugar, depois a Índia. Seguido de China, Hong Kong, moeda da Arábia Saudita, o Saudi Real. E depois todo mundo ganhando pro dólar aí, do Japão pra cima. Hoje é segunda-feira, diazinho mais travado, como a gente falou. Só deu essa oportunidade na compra aí dos 75. A gente for fazer um cálculo, cálculozinho bobo aqui, se a primeira prévia da Petaxe tá no 93, 5.093 mais 25, 5.118. Se a gente for pensar na precificação do ajuste, 5.081 mais 25, 106. Foi quase a máxima do dia, tá? É a região mais negociada do dia, tão brincando aí entre o 92 com 98. Como é que cê sabe que tão brigando no 92 com 98? 92, 98. É a região mais negociada do dia, ó. Ficam brigando aí, acumulando lote, e aí explode pra um lado ou pro outro. Se perdesse o 92, 90, 92, onde tá a média de 8 ali, stop a posição, tá? Estão trazendo a média de 8 aí pra cima, mercado não sai do lugar. Se é aquela hora da gente tirar o dedo do mouse, ficar só esperando. Deixa eles decidirem. Não entra na briga deles, tá? Eles vão minando nossa paciência. É normal. Eles adoram isso. É ali, porque motivo nenhum, né? Tá acumulando o lote aí, não saiu nada. Vamos ver aqui que horas vai sair esse, ó. Quem é mais setor global? Veio abaixo, ó, do anterior. Veio abaixo do anterior. Ainda acima de 50. Que é 40 minutos. Não deixem eu esquecer. 11 horas. Vai sair balanço comercial do Brasil e vai sair o índice de tendência de emprego nos Estados Unidos. Então acho que vai ser o dia, vai ser o horário bacana aí pra negociar. Tá brigando no 100 pra baixo aí. Ó, a média de 8 já tá em cima da primeira prévia. Em cima da primeira prévia é a média de 8. Guap também. Preço aí acumulado a 100. Por enquanto acumulando aí nessa região, mas a gente tava dizendo que poderia acontecer. Vai ter que romper esse 100 com força ou o mercado desanima e volta lá pro 75. E vamos ver se eles vão perder essa prévia no 93 aí. A média de 8 já tá aí, tá? Não quiseram 100 por enquanto. Mercado de juros ainda levemente pra cima. Vamos ver se perde 93, 94. Se perder, gente, 85, 81, 75. 6 horas e meia depois. Ó, tô tentando romper aí agora, tá? Fizeram 100, perdendo aí a média de 8. Vamos ver o que é que acontece. Se volta pro 75 ou não. 85 aí a gente tem a média de 50, né? Seria a nossa view up perene aí. Normalmente em cima dessa média o mercado ganha volatilidade. Vamos ver que esses caras vão aprontar aí. Já perdeu a média de 8. Era vendinha ali no 95, 94, 93, primeira prévia. O mercado até deu uma reagida ali em cima, não foi? Do 93 até o 98. Não quiseram 100, começaram a vender. Estão querendo esse 85 aqui. Apesar de estar bem inflado na compra, né? Mas estão vendendo aí agora. E vem pra esse 85 aí agora, né, gente? Vamos lá. Alguns centímetros depois... Quatro minutinhos, vai sair notícia. O mercado sai do 75 pro 100. E agora a gente tá indo em direção ao 75 novamente. Dia chato hoje, né, gente? Não foi igual os dois primeiros dias. Também não tinha muito indicador importante. Por isso que o preço não passa pra lugar nenhum. Teve ali o PIB Brasil que... PIB não, dívida pública do Brasil que veio antes da abertura. Então muito provavelmente foi que fez esse movimento aqui. Depois perdeu. Estamos tentando trazer o 75 aqui. O mercado tá bem parado, bem chato. Nada demais. A gente cantou essa pedra antes do mercado abrir. Vamos ver se amanhã é melhor, tá? E é isso aí mesmo. E só pra que você não perca mais o seu tempo, aqui foi o que aconteceu nesse dia, dia 6 de maio. O preço abriu 75, foi buscar o 100, voltou pro 75, acumulou e parou ali no meio do caminho. Foi isso que a gente falou antes do mercado abrir. Foi isso que aconteceu durante o mercado, tá? Nada diferente disso. E é praticamente assim todos os dias. Tem algumas exceções, né? Mas a gente erra também. Mas tá aí, gente. Se você quer aprender como fazer na prática, essa é a hora, tá? Aproveita, porque eu não sei até quando eu vou manter a sala. Beleza? Grande abraço. Fica com Deus.